Música 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 Oi! E ai? Como é que você ta? Galera é o seguinte, estamos nos Correios retirando a recomenda de GMT1 Primeiro da América Vamos lá! Música 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 Esse mixer aqui é do DJ Sullivan, meu ex-aluno Então ele tava aqui quebrando um galho desde que a gente comprou o DJMT1 Então ele tava aqui por duas semanas aguardando chegar de novo, agora chegou, vamos devolver Valeu Sullivan! Música 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 Bom galera, eu sou o DJ Couto Louvê e vou mostrar pra vocês agora o mixer Pioneer DJMT1 pra nós brasileiros Esse mixer eu comprei logo que foi lançado e chegou ontem e agora eu já fiz um mapeamento do Cerato que eu não vou usar no Tractor, como vocês sabem ele vem com Tractor, ele é Tractor Certified que vem com uma placa de som dentro que funciona em conjunto com o Tractor mas como eu não vou usar o Tractor eu vou usar o Cerato Scratch Live eu fiz o mapeamento dele no Cerato Scratch Live e eu vou mostrar pra vocês algumas das características desse mixer vamos lá? Então esse é o mixer Pioneer Tractor Certified DJM T1 DJM T1 vocês podem ver que ele tem aqui no meio um mixer, dois canais nessa parte aqui ele é um mixer, dois canais normal como vocês já conhecem com graves, médios, agudos, ganho volume de fader, crossfader e tal dos dois lados aqui são dois controladores MIDI totalmente iguais do seu lado esquerdo e do seu lado direito que controlam as partes de efeito as partes de samples de clues, de queues de loops, de auto loops loop rows essa parte aqui de cima é a parte de navegação onde você navega pelas suas músicas você pode no Tractor você pode dar play você pode tocar usando apenas o mixer se você não quiser usar toca disco CDJ, dá pra você tocar usando apenas o mixer do DJM T1 é claro que eu não vou fazer isso mas, dá pra fazer se você tiver alguma emergência dá pra utilizar como eu vou utilizar no Serato tem muitos botões pra serem mapeados aliás, com exceção desses dois aqui o resto é tudo mapeável todos esses botões você pode dar funções pra eles no seu Serato se você tem o curso Serato Scratch Live ou Video CL você já sabe como mapear as diversas funções de cada botão ou de cada knob então não é muito difícil mas com o curso fica bem mais fácil vamos lá aqui na parte da frente dianteira você tem mais um canal que é um canal auxiliar que pode ser convertido em mic que é microfone ou pode ser desligado também ele tem seu volume tem equalizador graves e agudos aqui você tem também a curva do Crossfader que pode ser bem sharp ou pode ser bem macia ou pode ser desligado e também tem o Crossfader Reverse para os Turn Tablets para quem curte aí fazer um Scratch eu fiz uns mapeamentos bem simples por enquanto não é nada avançado ainda você pode ver que é normal volumes graves, médios e agudos normalmente a parte do Mixer eu não fiz mapeamento na parte do Mixer ainda então só está mapeado a parte de controladores e a parte de navegação vamos ligar aqui o USB clico aqui no Snap e eu abro a parte de efeitos aqui do Mixer então movimentando esses knobs eu movimento os três efeitos aqui você pode ver sete em um dois e três então eu também posso ligá-los a partir do Mixer eu vou ligar efeito um efeito dois e efeito três e aqui você já vai ouvir funcionando é claro que é só para efeitos de demonstração então não é nenhum efeito bem calculado e bem feitinho é só para efeitos de demonstração vamos então aqui para a área de loops eu coloquei o loop nesse botão ele é um botão infinito mas também você pode apertá-lo então esse botão eu fiz o seguinte eu coloquei mapeei ele para controlar o tempo do loop os beats do loop então ele vai fazer o vai controlar que eu vou colocar aqui um loop de um beat então assim que você acessar ele já faz se eu quiser aumentar o loop é só aumentar aqui só virar aqui e se eu quiser diminuir a mesma coisa e para desligar é só ficar aqui também nessa área aqui de baixo eu coloquei os samples aqui você pode colocar os hot kills e os samples eu ainda não fiz os hot kills porque eu tenho os dicers então vou continuar usando os hot kills nos dicers por enquanto mas aqui você já pode soltar um atenção senhores atenção senhores então bem rapidinho aqui eu coloquei o pitch band para você dar uma seguradinha na música ou uma empurradinha devagar eu coloquei aqui eu coloquei nesses dois botões e aqui são os efeitos que você liga assinala para cada canal então você pode assinalar esse efeito para o canal A ou para o canal B e esse efeito também para o canal A ou para o canal B headphones no mais é tudo a mesma coisa eu estou sabendo que esse é o primeiro mixer vendido para a América Latina então além de ser o primeiro do Brasil é o primeiro da América Latina então espero que vocês tenham gostado do overview depois eu vou fazer um review mais aprofundado e talvez eu mexa a torre no Tractor eu ainda não sei como é que vai ser o Tractor porque eu uso o vídeo SL do Serato Scratch Live para fazer o DJ Show inclusive eu mapeei para vídeo também vamos dar uma olhada pode ver que já está mapeado esse crossfader já controla o crossfader aqui também controla você pode ver que funciona normalmente é um equipamento de primeira qualidade realmente é um equipamento muito bem construído forte bem feito e vale a pena vale a pena você adquirir o painelista então vejo vocês na próxima festa que é dia 15 depois tem 22 29 e assim vai até o final do ano com várias festas e eu espero encontrar vocês se não na balada no Facebook ou no Twitter beleza valeu gente até mais tchau tchau tchau